O que é o primeiro ring-out do site das rádios da EBC, com transmissão também pelo portal EBC e todas as nossas emissoras do sistema público de rádios da empresa Brasil de Comunicação. Muito bem-vindos para você que está navegando no site das rádios da EBC. O prazer é todo nosso, a alegria é toda nossa em estarmos aqui contigo. Então, no dia do rádio, é uma honra podermos estreitar essa nossa sintonia. Nos próximos 30 minutos, em rede com as nossas oito emissoras, estaremos aqui no bate-papo com a releitura do sonho de Roquete Pinto, patrona do rádio do Brasil. De 1923, data da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, aos dias de hoje, o que mudou no fazer e no ouvir rádio em nosso país. Porque a rádio no futuro chegou à internet, mas daqui para frente, de que forma ele haverá de se reinventar. Este é o tema do nosso bate-papo de hoje, e é por isso que eu tenho na sala Giovanni Bota, pela Rádio Nacional, pelas emissoras de Brasília, representando a Rádio Nacional de Brasília, AM e FM. Dá tchauzinho aí, Giovanni, por favor. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos os convidados da mesa. Muito boa tarde. Para a Rádio, representando as nossas emissoras da Amazônia, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional da ONG Solipões. Seus cumprimentos, Laura. Oi, oi, gente, amiga da Amazônia. E onde mais nossa voz possa estar chegando? Através da internet. Já estamos com esse site. E estreia sempre muito emocionante. Tem esse calor, essa temperatura, que só o rádio é capaz de nos emprestar, né? Esse friozinho na barriga também, né, Mara Regi? É bom, né? Emoções, emoções. Muitas, né? Para quem está nos acompanhando pelo rádio, nós temos em uma sala o Giovanni Bota, ao lado da Mara Regi. Em outra estou eu, mas eu invejei o Giovanni, então eu trouxe a Mara Regi para cá também. Quem está nos acompanhando pelo site, é uma pequena escultura de Mara Regi, feita por uma ouvinte, amiga. E lá no Rio de Janeiro, das nossas emissoras do Rio, representando o MEC-AM, MEC-FM e Nacional do Rio de Janeiro, nossa amiga Luciana Vale. Muito boa tarde, Lu. Boa tarde aos amigos de Brasília, a todos os amigos que nos acompanham aí nas ondas da internet. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer. É uma alegria imensa isso daqui, parece uma sala de comadres, né? Porque, afinal de contas, somos todos amigos e é muito bom que nós possamos usar a internet para nos aproximarmos. Afinal, é esse também o objetivo deste site, o site das rádios da EBC. Mas antes da gente começar a prosa por aqui, eu quero lembrar ao nosso internauta e ouvinte que queira participar do nosso bate-papo que nós já estamos também nas redes sociais. Além do rádios.ebc.com.br, de onde nós estamos transmitindo este bate-papo, nós também estamos no Facebook e no Twitter com as redes sociais Rádios EBC. Portanto, no Facebook é separado Rádios EBC e no Twitter é tudo junto, arroba Rádios EBC. Você pode participar do nosso bate-papo mandando a sua sugestão nesta meia hora, usando a hashtag, que é aquele joguinho da velha, Rádios EBC tudo junto. Então, hoje é pra não sair da cola, é Rádios EBC na hashtag e também nas redes sociais. E agora sim, vamos a nossa grande... Antes de nós passarmos a grande questão, que é a nossa releitura do sonho de maquete pinto, por estarmos aqui no bate-papo de vídeo transmitido em rádio, eu gostaria de, antes de mais nada, dar uma passada sobre o que são as nossas emissoras. Você que não conhece nenhuma das emissoras EBC e está nos acompanhando pela internet, A partir de agora, você tem legítimos representantes para falar um pouquinho sobre as histórias dessas nossas emissoras. Então, vamos começar pelo Giovanni Bota, para falar aqui de Brasília, sobre uma sinopse do que é a Rádio Nacional AM de Brasília, ou seja, a Rádio Nacional de Brasília e a Rádio Nacional FM de Brasília, Giovanni. Pois é, Murilo, e bota história nisso, né, porque são as emissoras mais tradicionais da capital federal, A Nacional AM de Brasília é a primeira emissora da capital, foi instalada antes mesmo da própria inauguração de Brasília, dois anos antes de Brasília ser inaugurada, portanto, temos 55 anos. A Nacional FM também não fica atrás, é a primeira FM da capital, então, são rádios tradicionalíssimas e já fazem parte da família brasileira, né, a população de Brasília se acostumou, se construiu ouvindo as Rádios Nacional de Brasília, AM e FM, então, é muita responsabilidade, muita tradição que a gente faz parte disso. Existe essa demanda reprimida, né, apesar de tanta tradição que a gente carrega, mas o rádio, ele é um veículo muito dinâmico, então, é claro que ele tem que se adaptar às tendências e essas tecnologias, então, a gente era muito cobrado aqui pela falta de um portal das rádios onde o nosso ouvinte pudesse nos ouvir a qualquer hora, pudesse nos ouvir quantas vezes ele quisesse, de repente uma entrevista, um programa que ele perdeu, ou um trecho daquele jogo de futebol que ele não conseguiu acompanhar. É, e mais que portal, agora nós somos um site, né, na internet, muito bom. Então, a gente está eufórico mesmo, a gente está lá, Mara Regia, hoje, viu, Murilo Carvalho e você, Navarra? Só vocês para me fazerem gargalhar, né, oh, meu Deus. Mara Regia, aproveitando, então, a sua participação e que estamos na mesma sala aí, que o Giovanni Monta, você é guardiã dessa história, da história da comunicação pública na região da Amazônia Legal, né, com os seus programas que são... Só o Viva Maria tem mais de 30 anos e o Natureza Viva recém fez 20 anos, né, do ar. Ou seja, boa parte da história das nossas emissoras amazônicas e amazônidas passam também por você e pelo seu programa, não é? Pois é, com muita honra. Não é à toa que minha mãe, assim, numa inspiração única, me batizou de Mara Regia. Não é um nome artístico absolutamente, embora eu me sinta no palco todos os dias quando estou frente a esse microfone. Na verdade, é meu nome de batismo mesmo, Mara Regia. Então, já estava sacramentado o meu destino, né? E eu me lembro que a surra que eu levei, a minha avó, que era muito severa por eu ter saído lá do subúrbio da Leopoldina, em Ramos, onde nasceu o cacique de Ramos e a Imperatriz Leopoldinense, peguei um ônibus e fui até a Praça Mauá para ouvir os programas de auditório da Nacional. Valeu, porque a partir dali, e eu nasci, inclusive, no 12 de setembro, foi o dia da inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, essa gloriosa que a nossa querida Luciana Vale também representa. E então, meu destino estava traçado. A Amazônia, na minha vida, o rádio da minha vida, começou pelas portas da Rádio Nacional da Amazônia. Tem uma vinheta linda feita pelo grande Nilson Chaves, que diz Já faz tanto tempo que estamos no ar, são anos e anos de integração. E na época da Rádio Nacional da Amazônia, o lema, na época da inauguração, o lema da ditadura militar, dos militares, era Vamos integrar para não entregar. Era o medo das rádios cubanas entrando daqui e dali, um medo que até hoje faz história. Ainda bem que nós temos aí as comissões da verdade para investigarem tudo isso. Mas é bom demais poder estar há tanto tempo navegando, não só as ondas do rádio, mas os rios da Amazônia, e receber cartas dessas que a nossa audiência, que de repente, dando a Maria do Boiadeiro, diz assim, Mara Regia, tu não sabe, mulher, quantas vezes já te tem banho naquelas águas do Igarapéia. Como assim, Maria? Tu não sabe, mulher, eu levo meu radinho, boto você lá na ponte, estou lavando minha roupa, de repente o radinho cai e lá vai Mara Regia ensaboada. Mas o bacana, Morelo e Luciano, é que a Mara Regia nasce com o rádio, né? Então, assim, para quem não acredita em coincidência, né, Maroca? Eu, na verdade, nasci com a televisão, né? Senão o pessoal vai pensar que eu já tenho 90 anos. Mas nasci, logo depois da televisão. No 12 de setembro, eu quero falar do 12 de setembro. Bom, e agora o pessoal já pode ver o quanto ele é lindo, né? Porque a gente fala no rádio, e aí é assim, as pessoas estão ouvindo ou exageram na imaginação, para mais ou para menos. Então, agora vocês estão vendo. Ela é muito minha amiga, Murilo Carvalho. Ela é mais minha amiga que você, né, Murilo? Eu sou sua... E fé que a minha beleza está te ofuscando. Claro, óbvio, óbvio. Bom, vamos ao Rio de Janeiro, então, Mara. Porque prosa boa não vai faltar ainda, agora que são 4 horas e 40 minutos. Nesta meia hora não vai faltar oportunidade para a gente continuar essa prosa boa. E vamos incrementar a prosa com essa mulher de cabelos brancos e voz de locutora sofisticada, que é a Luciana Pó. Olha, meu! Ela que esteve, portanto, ela que esteve por alguns anos conosco aqui em Brasília, nas nossas emissoras de Brasília, e agora sabe muito bem a história dessas emissoras do Rio, não é, Lu? Olha, Murilo, você está falando de voz sedutora? Só resgatando um pouco aí no comentário da Mara. Já ruim namorado também, trabalhando em FN em Brasília. É isso antes de ingressar na Nacional de Brasília, para você ver realmente como é que se fantasia muito, né? Essa história da imagem construída a partir da voz daquele locutor, daquele comunicador. São as delícias do rádio, obviamente, que conduzem a gente por ondas afetivas também. Mara Rega, então, é retrato disso, essa mulher que fala com garra, com vibração e com paixão por todas essas mulheres do país, em especial lá na Amazônia. Aqui na nossa Nacional do Rio de Janeiro, o que é muito interessante na minha trajetória profissional é que eu também acabei ingressando numa emissora onde a minha mãe frequentava o auditório nas disputas dos concursos das rainhas do rádio. Mamãe sempre foi marlenista, né? E ela conta até hoje que delirava com os caixinhos de Calvi Peixoto. Quer dizer, é ainda uma presença muito viva, uma história muito viva na sociedade carioca, enfim, nos tempos em que a rádio nacional irradiava para todo o país. Você falar de rádio nacional hoje é falar do brasileiro e da brasileira de qualquer ponto do país. E hoje a gente tem aqui preservada toda essa memória, a gente vem investindo e ampliando o acervo da Rádio Nacional. Já havia grande parte desse material digitalizado em parceria com o Museu da Imagem e do Sol, o MIS, mas agora também, nessa nova era de emissoras, ETC, através da TV Brasil, a gente também já tem um grande acervo hoje ao alcance de todos, de todas as pessoas desse país que querem escarafunchar esse passado. Mas a gente também acredita que a possibilidade de hoje fazer o rádio através da internet é buscar uma renovação, trazer um novo público para essas emissoras tradicionalíssimas, eu estou aqui falando, pela Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro e também pelas rádios MEC-AM e MEC-FM, todas hoje emissoras irmãs, nessa nova estrutura. Portanto, a gente pensa que a possibilidade de levar esses conteúdos pela internet é a possibilidade de formar uma nova audiência, de trazer um novo público, que nós hoje, do rádio AM, estamos muito carecidos. Então, com uma nova linguagem, com novas propostas, com um layout interessante, páginas bem montadas e, obviamente, um conteúdo de qualidade. A gente tem que batalhar muito também para fazer informações de qualidade, programas de qualidade para esse novo público virtual. É um material digital hoje em benefício de um novo público que nós buscamos. mas não deixando de lado a tradição na Rádio Nacional, dessa produção artístico-cultural, favorecendo diversos gêneros da música brasileira, o forró, a música regional, a MPB, até o funk, nós temos aqui na programação da Rádio Nacional do Rio. Enfim, todas as vertentes da nossa música e toda a sua riqueza. Enfim, uma programação ao vivo, 24 horas por dia, pelo menos de segunda a sexta-feira, e parte do final de semana também. E acho que o mais importante é a gente batalhar para trazer o ouvinte, cada vez mais o ouvinte, na nossa programação diária, na nossa programação ao vivo, para ele se identificar cada vez mais com a mensagem que a gente transmite. A gente jamais pode perder realmente o ouvinte de foco. E, obviamente, vocês são pessoas de talento e que fazem isso, assim, brincando todos os dias. Brasília, a minha emissora querida, onde eu aprendi tudo, eu fui ao microfone pela primeira vez, tremendo os pés à cabeça, no Revista Brasil, ao lado do Walter Lima, nosso querido Walter Lima, e, por aí afora, hoje estou me dedicando à nossa querida Nacional do Rio. Me conta mais, Giovanni! Muito legal! Giovanni, então, já que a Luciana passa a bola para você, eu queria saber de você, se você já se considera preparada para essa nova audiência que a Luciana falou? Porque a audiência de internet, ela tem uma diferença substancial para a nossa audiência de rádio. A internet horizontalizou a comunicação, ou seja, eu me permito comunicar e me permito ser comunicado também. Aquele que é nosso ouvinte também passa a ser nosso interlocutor. E aí, está preparado? Pois é, Morelo. Essa palavra preparada eu lembrei da Anitta, falando em funk, então, acho que a Anitta está preparada, eu estou engatinhando ainda. Assim, não tenho a estrada do rádio que a Mara Regia tem, mas ainda estou muito habituado ao rádio tradicional, ao rádio que a Dona Maria pode levar ele, literalmente, mesmo lá para a beira do rio, e, de repente, deixar escorregar, enfim. É o meio mais fácil, é o mais direto de você ter uma comunicação imediata, né? E, então, a minha forma de ver o rádio ainda está muito ligada a essa forma tradicional. Internet, para mim, é uma novidade, eu mal tenho tempo de... A gente tem tanto trabalho aqui dentro da emissora, que eu realmente não sei como é o mercado das rádios na internet. Mas, creio que a gente entra com tudo mesmo, porque, como você disse no início dessa transmissão, não é só o site das rádios ABC, e sim as redes sociais também, participando desse momento histórico, né? E vamos ver. A gente se prepara, a gente tem muito isso de se preparar ao longo da trajetória, né? Pois é, mas o fato irreversível é que chegamos à quarta mídia. Não há caminho de volta. Quando eu fui para a China, na conferência das Mulheres, Desenvolvimento e Paz, com Dona Raimunda dos Cocos, lá do Bico do Papagaio, no Tocantins, sempre gosto de falar dessas bravas guerreiras. Quando nós chegamos em Los Angeles, já tínhamos viajado umas 14 horas, e ela falou, Mara Hesh, qual é o rumo? Eu falei, ô, minha santa, nós partamos na metade do caminho, mais 16 horas, a gente chega na China. E ela aí bateu no meu ombro, falou, Mara Hesh, se mal pergunto, dá para voltar para trás? Não dá para voltar para trás. Estamos na quarta mídia. Não demora, eu acho que a gente, nesse exercício de imaginação, que nos faz sentir o cheiro da feira lá, de Belém do Pará, do Vero Peso, quando o cara diz, olha o sangue de vaca, é o açaí chegando, que já está, inclusive, nas academias de todo o Brasil, como uma grande fonte de energia. Eu acho que não demora, a gente vai poder, mais do que tudo, estreitar, poder, via internet, também observar, como estamos sendo observados agora, nossa audiência no seu fazer. Já imaginou eu, por um site, por uma câmera, poder ver a dona Maria do Boiadeiro me dando banho lá nas águas do Igarapé? Agora, daqui a alguns anos, porque a gente sabe que... Em rádio digital, né? Em algumas localidades, a internet, lá no Amapá mesmo, o WWW, muitas vezes o pessoal brinca dizendo o que significa wait, 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 porque tem que ter uma paciência danada. Então, o negócio é lento, 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 né? De qualquer forma, eu acho que no site, nessa estreia que estamos fazendo, todas as rádios integradas, com seus conteúdos disponibilizados, essa coisa de a gente poder estar vendo, essa querida Luciana Valle, que com a mesma emoção, que me abraça toda vez que eu estou lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fala da sua passagem aqui por Brasília, nessa nossa nacional de Brasília e também compartilhando essa coisa de estarmos nesses debates, nesses bate-papos, agora capitaneado pelo nosso querido Murilo Carvalho. Então, eu acho que isso abre realmente um horizonte de milhões de possibilidades. A gente sabe que já existem no mundo mais de 2 mil sites e estava mais do que na hora da gente, com todo esse poder que a EBC tem, de estar aí no comando de 8 emissoras de rádio, mais TV Brasil, a gente precisava, para ontem, integrar esses conteúdos. E que bom que o futuro chegou, né? Você se imaginava, Mara Reis, assim? Assim? Eu acho melhor... Olhando o Murilo ali, a Lu... Eu já fiz televisão, inclusive, né? E saí porque... Mara, você não mudou nada, mulher! Ah, meu Deus! Ah, eu provavelmente... Mara na TV, Mara não mudou não, nem o braço. Não, meu Deus! Ah, querida, vou ser muito generosa. Mas, enfim, eu acho que essa surpresa, né? Das pessoas nos abordarem e dizerem Mara, você, Mara Reis, eu estou ouvindo essa voz. Estou ouvindo essa voz? Parece que eu estou no rádio, estou no rádio. Mara, tu é muito baixinha, mulher! Ah, que decepção! Então, eu acho que isso é o melhor do rádio, né? Deixar fluir essas impressões, né? E eu acho que... Nós estamos aí, estamos a caminho, estamos fazendo o melhor do rádio, que é esse vai e vem, esse leve e traz, essa comunicação cada vez mais próxima do coração das pessoas, capaz de transformá-las, porque é para isso que a gente existe, né? Eu acho que quando você, por exemplo, transmite através da rádio nacional da Amazônia, principalmente, o poder de uma planta curativa, você distribui uma semente, e essa pessoa lá no rincão mais longínquo da nossa Amazônia planta essa semente, ainda batiza com seu nome aquela flor, aquela planta, eu acho que a gente está florescendo. Realmente, eu acho que esse é o bem que o rádio pode nos fazer, porque ele possibilita, inclusive, essa intimidade única. E eu posso falar da experiência que tive na TV, porque você vê no rádio, nos áureos tempos do Viva Maria, né, Luciana? Você pegou esse tempo aqui da nacional, a gente tinha o auditório lotado, e todo dia a gente chegava, já tinha pelo menos umas 10 pessoas esperando, para passar recado, para pedir alguma coisa, para, enfim, reclamar, fazer denúncias, né? Nunca esqueço, uma moça da zona rural veio para tratar a filha, que estava muito doentinha, a criança morreu, e ela já estava há quatro dias sem poder enterrar, porque a criança não tinha nascido, ou seja, não tinha certidão de nascimento. E o nosso rádio, com esse poder, com essa agilidade transformadora e cidadã, conseguiu, já no dia seguinte, fazer uma reportagem sobre o fim dessa Via Cruzes, que essa Maria estava sofrendo, por estar perambulando por Brasília, tentando legalizar os documentos da criança, que infelizmente tinha falecido. Então, eu acho que essa é a nossa função maior, sabe? E eu acho que todas as histórias que o rádio conta, e isso até nas radionovelas, tem essa inspiração, que vem justamente da voz desse povo. E na TV, por mais íntimo, interativo que seja, você não tem essa intimidade, porque luz, câmera, ação, o olho está sempre roubando a nossa alma, não é não? Eu vou falar de olho fechado, porque eu estou aqui, de olho fechado, não é preciso para ouvir o Murilo, né? É verdade, nós temos apenas três minutos, infelizmente, quando a prosa engata, a gente esquece, e para pessoas que gostam tanto de falar, e ao mesmo tempo, a gente tem que controlar o tempo, o tempo todo no fazer do rádio, é difícil quando chega esse momento, né? A culpa é da Mara Regi. Então, já que nós temos três minutos, eu queria dar um minuto para cada um de vocês, para lançar um desafio meio mandinar, meio adivinhador. Vamos deixar de fazer rádio, agora que estamos na internet, e um minuto para a gente se despedir, por favor, Luciana. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, dessa nova era digital, para começar a buscar as crianças, porque elas têm total interesse, acesso a essas ferramentas, conhecem muito mais do que a gente, por exemplo. Atraindo as crianças, através da web, a gente vai ter também esses ouvintes futuros, esses criadores, produtores, jornalistas, enfim, esses artistas, para a mídia rádio. A mídia rádio jamais vai morrer, ela fala o coração das pessoas, ela fala do dia a dia, da realidade das pessoas. Então, serão duas ferramentas aliadas, é isso. Em defesa do rádio, e com a força da quarta mídia. É isso aí. Abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho, galera. Beijo, Luciana. Beijo. Parabéns você. Um abraço enorme a toda a equipe da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Gloriosa, e a todas as rádios, MEC, AM, FM, vocês que estão tão próximos dessa história que a gente adora revisitar, ainda mais num 25 de setembro como esse. Maró, temos condições de adivinhar aí, deixaremos o rádio de fazer rádio, agora que estamos na internet, lembrando, menos de um minuto agora, hein? Mara Regia, Mara Regia. Para você a pergunta. Ah, para nós? Ah, meu Deus do céu. Olha, eu acho que fazer rádio é falar de uma forma simples ao coração das pessoas. E isso não vai mudar. Seja pela internet, você a todo momento está se surpreendendo num Facebook da vida, recebendo uma mensagem, que você perguntar carece, como não fui eu que fiz, né? Como diz a música, certas canções do Milton. Então, eu acho que é isso. O falar, o fazer, essa comunicação, ela não importa o meio, vai continuar a existir. E o nosso rádio, como nenhum outro veículo, se beneficie muito, porque chega aonde ninguém tem condições de ir até lá. Pois é, Murilo. Como a Luciana disse, sobre a morte do rádio, já mataram o rádio tantas vezes, e a gente continua aqui, se adaptando, se revisitando, entendeu? Estamos na internet agora. Eu só queria falar que tem esse lado maravilhoso, né, da gente estar acompanhando essa tecnologia toda, mas tem aí o desafio maior lançado, né? A cobrança, a responsabilidade aumenta com esse incremento tecnológico, ao meu ver. o nosso trabalho está sendo vigiado, fiscalizado, e acompanhado muito mais de perto agora. que bom que estamos nessa, mas vamos pensar muito bem no que falar. Não é maravilha, gente? Viva o rádio, gente. Viva o rádio. Parabéns. Todo mundo, viva o rádio. Viva a Rádio Nacional. Beijo, Luciana. Abraço, galera. Para o nosso ouvinte, nós nos despedimos agora deste bate-papo ao vivo. Eu sou Murilo Carvalho, agradeço especialmente ao pessoal da Superintendência de Comunicação Multimídia, a pessoa de Moanda Lima, Anderson Falcão e Marcos Urufá, também a todos os nossos operadores de rádio aqui das nossas emissoras, o pessoal da SUCOM no Rio de Janeiro. E é isso. Muito obrigado por acompanharmos neste bate-papo e continue conosco em rádios.abc.com.br e também nas nossas sintonias em AM, FM e Ondas. Tchau. Tchau.